Corre, corre! imagina o mi amor Come on! Eu sei que obviamente este lugar. Eu gosto muito do que esse... Quando eu estou à São Paulo... Eu estou lá em 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 São Paulo... Isso que eu estou do que você estou do que você está, do que você está. O que é isso?